Abertura Foram mais de 500 edições De histórias originais Produzidas na Itália Bem, o Fantasma Eu já comentei aqui Inclusive o Glaucio, a gente fez um programa Com o Glaucio, lá do canal Fantasma Brasil, que fez A introdução dessa revista É o maior especialista em Fantasma aqui do Brasil, ele é super É um super colecionador E pesquisador do tema Então entrem no site dele Entrem no Youtube, vejam os vídeos Ele faz um Histórico, um levantamento De toda a Até onde o Fantasma vai, né Esse personagem mascarado Vai de roupa roxa, cinza Vermelha, no mundo inteiro Foi um personagem criado pelo Lulli Falck Lá nos anos 30, em 1936 É o precursor Dos super-heróis Junto com outros Heróis Mais humanos Que a gente tem o Mandrake também Na época E tem outros personagens nos anos 30 Antes de vir o Superman Com aqueles super-poderes alienígenas Que vai transformar tudo Mas Superman só foi criado Dentro de um cenário Que já tava sendo bastante É... Bastante forte Com bastante imaginação Que eram os anos 30, né Tudo é um grande processo de transformação E o Fantasma, ele fez tanto sucesso Que ele acaba tomando o mundo Ele foi... Logo em 36 Já tinha as suas tiras sendo publicadas no Brasil Na Itália, em várias partes do mundo E essa... Publicação, né Esse personagem foi criado Para as... Para as páginas dos jornais E que tinha como... É... Dono, por assim dizer A King's Future Ela... Um conglomerado e tal Ele começa a vender Os direitos dos personagens Para poder ser publicado Em outros locais Outros locais do mundo Inclusive com possibilidade De produção autoral Bem, já comentei Um pouco sobre isso A gente tem um programa Com o Glaucio Que é uma... Um podcast, né Que a gente gravou E depois tem o Fortaleza Quântica Falando justamente Sobre esse histórico do Fantasma Que foi bem legal E foi muito... Mais completo do que O que eu quero comentar aqui Mas, bem No meio disso tudo O Fantasma é publicado na Itália Ele ganha essa coloração vermelha Na roupa Ao invés do roxo Ou do cinza Ou de qualquer outra cor Que ele vai ganhando Dependendo do país Dependendo das gráficas Que ele... Que ele acaba pegando E a editora Mitos Ano passado Em 2022 Resolve fazer a... No meio dessas... Várias publicações Que ela tá fazendo Do Fantasma Ela lança esse capa dura Fratelho Espada É uma editora Dos anos 50 Que vai... Se prolonga Até os anos 2000 Mas... A vida dela Entre... Finalzinho de 50 E comecinho dos anos 80 Principalmente Ela faz... Como eu disse Mais de 500 edições Mais de 500 histórias Do Fantasma E é um... Uma... Um personagem Que chegou a ser publicado Inclusive no Brasil O Fantasma Italiano Aqui no... No Brasil Mas... Isso nos anos 60... Nos anos 70 Principalmente E aí a Mitos Resolve trazer 10 histórias Fazer um compilado Fazer um... Na verdade quase um... Trabalho arqueológico Pra encontrar... Essa... Algumas edições interessantes Para serem publicadas Para a gente ter... Para os brasileiros Terem um gostinho Do que é o personagem Bem... Aqui a gente não tem os... Necessariamente os roteiristas E os desenhistas Porque isso não era acreditado Na época Então... Existe toda uma... Caçada... Com... Um... Um dos autores Que estava vivo Na época Que fez a copilação Fez uma seleção Uma pesquisa Sobre o personagem Para saber quem era o autor Mas... Não é muito preciso Isso... Enfim... Você consegue ver Quem são os... Prováveis autores Aqui nessa... Aqui nessa... Edição Tipo... Germano Ferri Senio Pratesi Nani Silvestrini Principalmente esses três O roteirista Nem tem... Nem é... Indicado Mas que pode ser O Antônio Schulte Senio Pratesi Germano Fior... Germano Ferri mesmo É... Nessas... Nessas histórias Tem o... Achille Luccarini Enfim... São vários autores Que não eram acreditados Na época Um trabalho de recuperação Para tentar... Lembrar... De quem esse traço Mais pertencia Embora todos eles Tivessem... É... Tivessem que fazer o desenho Muito próximo do que era o original Então... Mesmo a variação entre eles Ela é muito pequena Enfim... É tudo isso para dizer que Esse trabalho... Essa... Essa... Edição... Ela trouxe um tipo de... É um tipo de publicação Quase como um documento histórico Que tem uma... Um belo... Uma bela... Uma introdução do Glaucio Fazendo esse... Essa... Essa... Essa pegada geral Do que que é o fantasma Para o mundo Principalmente para a Itália E quais são as edições Que são... São compiladas aqui Por que que essas edições estão aqui E é um... E a própria publicação Ela também parte de uma ideia De trazer processos de... Um processo de publicação Um processo de impressão Com cores... Em quatro cores Em branco e preto E em duas cores Cada página Você vai virando Elas têm essa... Essa variação E é um formato interessante De estudo As histórias Elas são histórias simples Mas elas não são histórias simples Bobas Como a gente vê Muita coisa Do que é publicado pela... Pela DC Pela Marvel Nos anos... Principalmente 50 e 60 Eu acho que tem histórias Bem mais interessantes Nos anos 40 30, 40 Do que nos anos 50 e 60 Mas essas... Essas do fantasma Elas têm um grau de... Complexidade Um pouco maior Aqui não tem grandes reviravaltos Cada uma dessas histórias Apresentam uma história Bastante linear Mas... É bastante inventiva Em alguns momentos A gente vai ver Muita referência Inclusive... De um cenário meio 007 Da forma como o fantasma Acaba se tornando Quase um espião Para tentar... Proteger a selva Proteger a selva Proteger a selva de Bengala Mas... Provável... É muito... Muito mais forte Proteger... Qualquer pessoa que necessita De proteção Então... Bem aqui... Só para... Levantar algumas histórias Eu achei bastante interessante A história da... Que se passa na... Na... Na Segunda Guerra Mundial Onde os japoneses Estão tentando invadir Uma... Um dos... Um dos... Próximos da selva Que o... Que o fantasma protege E a forma como ele consegue Reverter a situação Sozinho Contra... Contra um exército Tem essa história do garoto Que é deixado com... Ele é... Ele reencontra com um tio Que nunca conheceu Mas existe o pai A madrasta Que... Só querem... Eles têm um interesse De roubar esse tio Que provavelmente é bastante rico Tem umas histórias Com a Diana Que são bem interessantes A Diana Sempre fazendo uma participação Não apenas como uma... Uma donzela em perigo Mas indo muito além De uma donzela em perigo Ela ainda necessita de ajuda Mas ela consegue fazer as suas... As suas escapadas muito... Muito sagazes Tem uma história mais... Do... Do passado do fantasma De outros fantasmas Né... O quarto fantasma Com uma... Uma princesa Princesa de Navarra Que vai virar a esposa Do... Do personagem Enfim... São várias historinhas Bem interessantes Que vai... É... Que vai explicar Que vai... Trazer muito do espírito Desse espírito de... De aventura Dos anos 30 Que a gente poderia ver Em filmes Ou... Aquelas cine séries Dos anos 30 e 40 Se vocês procurarem Na televisão Vocês até... No streaming principalmente Vocês até... Vão encontrar... Né... Um estilo... Matinê... De aventura de um herói... Que não é... Invulnerável... Ele não tem superpoderes... Mas ele tem uma capacidade Tão... Grande... Física... Que ele consegue superar... Qualquer perigo... Enfrentando animais... Enfrentando... Pessoas com armadas... Enfrentando uma guerra sozinho... Enfim... Esse foi o Grandes Aventuras do Fantasma... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Quero saber se vocês leram... O Fantasma... Na época... Que foi lançado aqui no Brasil... Alguma edição italiana... Ou essa edição... O que vocês gostam... Se vocês gostam do personagem ou não... A gente conversa nos comentários... Por enquanto... Vou ficando por aqui... Espero que tenham gostado do vídeo... A gente se vê no próximo episódio... Me sigam nas redes sociais... ArrobaPressoGuardinho... Eu falo sobre filmes e séries... Tem o link da Amazon... Qualquer compra... O link da Amazon... Ajuda muito canal... Não sei se Grandes Aventuras do Fantasma... Ainda tem na Amazon... Fique... Não tem mais no site... Da editora Mythos... Mas vale a pena ir atrás... Conseguir em Cebo... Essas coisas... Para quem gosta do personagem... A gente quer uma... Publicação bem interessante... E também tem... O Fortaleza Quântica... O podcast... Um dia... A gente conversa sobre filmes... Séries... Quadrinhos... Episódios atemporais... Com várias recomendações... Inclusive tem um... Só sobre o fantasma... Que a gente fez com Glaucio... É isso... Até mais... E bons quadrinhos...